Muito boa tarde a todos, tentar não sair fora do cronograma e do horário que temos para realizar este nosso webinar, que tem por objetivo apresentar os resultados do projeto Ecopol, que foi promovido para validar o valor económico do serviço do ecossistema providenciados pelos montados. Este é um assunto que é quase uma verdade inquestionável para a grande maioria de nós, mas que na realidade nunca tinha sido feito no passado um estudo transversal que permitisse de uma forma clara concluir sobre a dimensão económica dos ganhos ambientais que este dos ecossistemas jurídos pelo homem proporcionam à sociedade. Partindo de uma revisão bibliográfica extensa, de base científica, e utilizando uma metodologia validada às contas da Agência Portuguesa do Ambiente do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, procurámos saber que medidas de gestão promovem os comportamentos adequados e através do seu cumprimento justificam que os serviços ambientais providenciados por estas agroflorestas sejam remunerados economicamente pela sociedade. Este trabalho concluiu propondo o modo mais adequado de o fazermos, dando um salto de mecanismos voluntários pontuais que existiram até agora e que permitiram perceber a importância que isto pode ter na conta da atividade dos montados, para apoios públicos transversais dentro dos novos modelos dos pagamentos de serviço do ecossistema e das futuras medidas ambientais e climáticas da PAC. Partimos de uma definição de montado abrangente e tentámos ser inclusivos na abordagem. Uma abordagem que nos permita mostrar que os ganhos ambientais deste nosso sistema de produção são um garante e uma característica da sua perenidade produtiva. Os montados, basicamente, podem ser de sobro ou de zinho, se bem que os sistemas agroflorestais e mediterrâneos podem abarcar ainda outro tipo de opções, que têm, no caso do sobro, a cortiça como o principal produto, a pastagem e o aproveitamento pecuário complementarmente e como fonte principal de rendimento, no caso do montado de zinho, são um papel-chave quer na regulação dos processos ecológicos, quer no balanço hídrico e na conservação do solo e também, por essa via, no sequestro de carbono. Como sabemos, os montados têm elevadíssimos níveis de biodiversidade e são uma garantia de emprego rural, uma vez que são sistemas onde a mão-de-obra é ainda muito necessária. E permitem também, ou têm uma característica particular, que é que estão sempre ligados a investimentos de longo prazo e a perspectivas de longo prazo na gestão das explorações. Estas características, que penso que neste momento apareceram aí na vossa planilha, são as que permitem depois a elevada quantidade de benefícios ambientais que estão associados aos montados. Nomeadamente pela sua baixa dificuldade de exploração, a cortiça como sabemos é extraída apenas de 9 a 9 anos, pelo seu pastoreio extensivo, que permite que a regeneração natural se instale, pela mobilização mínima ou mesmo a não mobilização, que garanta a conservação do solo, pelo controle da vegetação através do pastoreio, que reduz substancialmente o risco de incêndio e que permite também o estabelecimento de áreas de conservação e a promoção da biodiversidade. Muitas destas explorações são hoje em dia certificadas através de sistemas reconhecidos, como o FSC e o PEFC, o que é um garante suplementar na implementação destas boas práticas. Portanto, isto foi o que tentámos fazer e isto foi feito por quem? Foi feito por uma equipa multidisciplinar, liderada pelo professor Tiago Domingos e pela doutora Cristina Marta Pedroso, do Instituto Superior Técnico, e onde a direcção da UNAC esteve sempre muito envolvida no delineamento e no acompanhamento de todo o processo. E em que a vertente operacional foi maioritariamente assegurada pela Lia Laporta e pela Conceição Santos Silva, que foi quem meteu as mãos na massa e que permitiu em grande parte este resultado final que hoje aqui apresentámos. Contámos também com um conselho revisor, constituído pelos restantes parceiros no projeto, portanto o INIAV, a ADPM e a ACHAR, que fizeram depois uma revisão final e nos ajudaram com a sua experiência e o seu saber. Portanto, rapidamente, este é o enquadramento do dia ou da tarde que vamos passar aqui hoje e feito de um modo sucinto pelo que passava, mas que era necessário antes de podermos avançar e passava já então a palavra ao senhor secretário de Estado da Agricultura, ao senhor engenheiro Rui Martinho, a quem agradeço imenso a presença, apesar da sua apertada agenda, que fará a abertura oficial do nosso webinar. São Juliano. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite, felicitar a UNAC por esta iniciativa e cumprimentar o seu presidente António Gonçalves Ferreira. Cumprimento também todos que participam neste webinar e em particular os membros do painel de oradores que acompanham o senhor presidente da UNAC. O doutor Humberto Rosa, o professor Tiago Domingos e o engenheiro Eduardo Inís são as pessoas mais qualificadas nas respectivas áreas de intervenção para nos falar sobre a temática deste webinar. Quero também deixar uma palavra de agradecimento e reconhecimento dirigido ao setor, pelo que tem sido uma ação exemplar num contexto impar e sem precedentes de permanente desafio. A pandemia veio colocar em traves fortes a todas as atividades. O nosso setor não é uma exceção, mas o setor agrícola não parou e não deixou de procurar novas oportunidades, soluções, respostas e alternativas. Continuou a inovar e a chegar a todos através de produtos seguros e de qualidade. Portugal assume hoje a presidência do Conselho da União Europeia, num momento particularmente difícil da nossa história coletiva. Neste contexto e dado à natureza deste webinar, quero fazer referência às prioridades para a agricultura no quadro da presidência portuguesa e que se inserem essencialmente nas linhas de ação que visam promover uma Europa resiliente e uma Europa verde e na estratégia do prado ao prato. Em primeiro lugar, e desde logo, a reforma da política agrícola comum no caminho para uma agricultura mais sustentável e mais resiliente. Em segundo lugar, o desenvolvimento rural, com o reforço do papel da agricultura no combate ao abandono dos territórios, promovendo a fixação das populações, a renovação geracional e práticas agrícolas sustentadas. Depois também, uma questão que para nós é muito importante, que é o reforço da segurança alimentar europeia. E por fim, uma quarta prioridade, a inovação na agricultura através da aposta na transferência de conhecimento, na transição digital do setor agrícola, promovendo um uso mais eficiente dos recursos e a transferência de conhecimento. A futura PAC terá que fazer a diferença na promoção de uma agricultura mais verde e resiliente, capaz de contribuir para o desenvolvimento das zonas rurais, mas também para o reforço estrutural do sistema agroalimentar europeu, garantindo a nossa autonomia estratégica. Isto, obviamente, tendo sempre em vista a promoção de um rendimento justo para o agricultor, a um preço justo para o consumidor e a manutenção de uma transição justa e inclusiva na busca de mais sustentabilidade ambiental, econômica e social. Não podemos esquecer, em momento algum, o nosso foco, promover uma abordagem equilibrada entre um forte desempenho económico e um uso sustentável dos recursos naturais, tendo em atenção as alterações climáticas e a perda de biodiversidade. Não é fácil encontrar um sistema que se encaixe nesta abordagem de forma tão perfeita que é um sistema agro-pastoril marcante no nosso território, sobretudo nos espaços de características mais multiterrânicas. É também um exemplo da necessária e frágil harmonia entre a atividade humana e a natureza. A sua multifuncionalidade de produção, conservação de biodiversidade, proteção dos solos, sequestro de carbono e de provimento de serviços de ecossistemas, torna um dos sistemas produtivos mais associados à proteção dos recursos naturais e dos nossos ecossistemas. É também um sistema onde é marcante a presença da pecuária extensiva, crucial para a rentabilidade dos montados de azinho, em particular, onde se valorizam os recursos endógenos e os produtos típicos diferenciados de alta qualidade. O papel focal dos montados é também evidente em vários domínios. Por um lado, na gestão mais sustentável da ocupação do território, contribuindo para a redução dos riscos de incêndio, no combate ao despovoamento e no reforço da coesão e do desenvolvimento rural e, claro, na manutenção da biodiversidade e na proteção de recursos naturais, sendo inegável o contributo que estes sistemas têm para a proteção contra a erosão do solo, para a capacidade de armazenamento de dióxido de carbono, através, nomeadamente, do aumento de ouro de matéria orgânica dos solos. Para além do valor criado, os montados representam uma ferramenta de proteção e projeção do património natural, das nossas paisagens e dos nossos ecossistemas, importando procurar continuamente os instrumentos adequados que valorizam estas vertentes. Estamos empenhados nessa procura. Decorrem nos dois anos de transição para a nova PAC e assumimos já a possibilidade de novos compromissos na maioria das medidas agroambientais do PDR-20. Em 2023, dentro de dois anos, entrará em vigor o Plano Estratégico da PAC, que está atualmente em preparação e em que está prevista a existência de um conjunto de intervenções articuladas, quer em termos de ecossistemas no primeiro pilar, quer das medidas agroambientais no âmbito do desenvolvimento rural, que terão um objetivo comum, que é promover uma gestão ambiental mais ativa de todo o território, baseada em sistemas de produção agrícola, nomeadamente através da promoção de práticas inovadoras e sustentáveis. Foi com base na necessidade de desenvolvimento destas novas soluções, para estes desafios e num diálogo intenso com todo o setor, que foi desenvolvida a Agenda para a Inovação para a Agricultura, que inclui 24 polos de investigação. Também por isso, é da maior relevância o olhar crítico de projetos como o Ecopol, que hoje aqui vai ser discutido e que o António Gonçalves Ferreira já nos apresentou. O Ministério da Agricultura terá todo o interesse em conhecer e analisar os resultados alcançados. Como já referi, damos especial relevância à conclusão das negociações da PAC e continuaremos a trilhar o caminho em direção a uma nova PAC que sirva uma agricultura cada vez mais sustentável, competitiva e inovadora. E para isso, momentos como este, como este que a UNAC nos proporciona hoje, momento de debate e de análise, assumem-se fundamentais. O nosso território é sinónimo de mais valias importantes e impares, também por isso a riqueza da nossa agricultura é um facto e não uma simples aspiração. E dessa riqueza derivam oportunidades que não podemos desperdiçar. A nossa visão de futuro passa por um território mais valorizado, mais sustentável, em que ninguém fique para trás nas soluções e nas oportunidades. Agradeço mais uma vez este convite e, acima de tudo, muito obrigado por, perante os desafios globais, que querem fazer parte de uma resposta que é transversal, que convoca o setor e em que a sustentabilidade é palavra de ordem. Parabéns à organização, pela organização deste debate. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado pela sua participação e pelas palavras que nos dirigiu. Temos pena que não possa ficar connosco até ao final, mas certamente que lhe faremos chegar em primeira mão as conclusões desta jornada de trabalho e contamos com a sua experiência e o seu conhecimento profundo das instituições nacionais ligadas que terão poder de decisão no futuro próximo, para que o que hoje discutirmos aqui se possa, na realidade, depois efetivar como um programa eficaz e eficiente e que seja utilizável pelos seus destinatários principais e que, como tal, depois permita, de algum modo, gerar e garantir que os benefícios ambientais que tão bem conhecemos e que hoje vamos aqui provar que estão, na realidade, cientificamente provados, são obtidos, compensados e promovidos e melhorados ainda mais no futuro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava, então, ao nosso primeiro orador, o Dr. Humberto Rosa, que é Diretor de Capital Natural da Comissão Europeia, da DG ENVI, e um dos mais reputados especialistas neste domínio e que nos vai falar sobre o papel dos ecoregimes em promover o capital natural. Sr. Dr. Humberto Rosa, tem a palavra. Boa tarde, muito obrigado, espero que me estejam a ouvir bem. Começava por cumprimentar o Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a UNAC, o IST, todos os envolvidos no projeto Ecopolo, e agradecer-vos por terem-me convidado para partilhar convosco algumas palavras sobre o que são estes ecoregimes ou ecosquemas e como é que eles se ligam com o tema que aqui nos traz. Ora bem, eu gostava de começar por umas palavras de enquadramento político, no sentido, porquê que de alguma forma esta temática geral do ambiente e do clima está tão marcadamente em cima da mesa? Reparem, se pensássemos apenas na anterior Comissão Europeia, ainda há apenas um ano e tal, as prioridades eram crescimento económico, finanças, recuperar da crise económica. O que aconteceu foi que, e parece que há outras crises, porventura, mais duradouras, como são, podemos chamar, uma verdadeira crise ecológica, que o mundo um pouco por toda a parte sofre, e que eu gosto de sumarizar como, da seguinte maneira, nós, seres humanos, temos desenvolvido e conseguido muitos alcances extraordinários, mas com um preço que é o preço da degradação da biosfera, seja atmosfera, território ou mar, o nosso desenvolvimento tem sido à custa de uma degradação desse verdadeiro capital natural, do qual dependemos estritamente. E isto, de alguma forma, volta à agenda política, porquê? Primeiro porque a ciência é muito clara quanto a isto, mas segundo também porque uma boa parte da opinião pública o captou. Um dos exemplos sobre o movimento da juventude, sobre alterações climáticas, e não só, mas os resultados eleitorais em tantos sítios na Europa, inclusive no Parlamento Europeu, levaram a que o Pacto Ecológico Europeu surgisse em cima da mesa como uma resposta política a este contexto de crise climática e do ambiente em geral. Portanto, isto é um pouco o enquadramento que vivemos hoje na União Europeia, com Portugal inserido, e do Pacto Ecológico tem emanado vários produtos, várias estratégias, duas das quais vou aqui referir. Uma delas é a Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2030, que honestamente vos digo, acho que é a mais ambiciosa das estratégias de biodiversidade que o mundo, porventura, já viu, porque precisamente seguiu os moldes do que a ciência indica ser necessário, e os moldes também do que é necessário para uma liderança da União Europeia, pelo exemplo. Essa estratégia lida com a natureza e com a sua recuperação, mas é de alguma forma gêmea, pelo menos em parte, da estratégia do Prado ao Prato, que já foi aqui falada, que visa fazer o sistema alimentar mais sustentável. Portanto, de alguma forma, ambas estas estratégias nos querem trazer para dentro dos limites do planeta e da biosfera. E ambas têm objetivos relacionados com o uso do solo, e pode-se compreender isso muito bem de um ponto de vista de biodiversidade, que é o simples facto de que o fator principal, diz-nos a ciência, de perda de biodiversidade são as alterações do uso do solo e do mar também. A que serve a sobreexploração de recursos biológicos, as próprias alterações climáticas, a poluição de todos os tipos e as espécies exóticas invasoras. Portanto, é natural que uma estratégia de biodiversidade que queira ser afirmativa e com impacto, com ambição, tenha a ter medidas também relacionadas com o uso do solo. E no caso da estratégia do Prado ao Prato, o mesmo se aplica no sentido em que uma boa parte do sistema alimentar, da sua sustentabilidade, tem também a ver com a produção primária. Não só, tem tudo o resto que está coberto, o processamento, a distribuição, os consumidores, os retalhistas, mas é uma parte importante. E é por isso que estes objetivos comuns das duas estratégias, por exemplo, reduzir em 50% o risco e uso de pesticidas, reduzir em 50% o excesso de fertilização, e levar que um quarto da superfície agrícola europeia a 2030 venha a ser a agricultura biológica, são um exemplo de metas que têm o objetivo de ajudar à sustentabilidade do sistema produtivo. Acresce que a estratégia de biodiversidade tem ainda uma outra meta própria, que é trazer de volta à superfície agrícola 10% de elementos de paisagem ricos em biodiversidade, que em algumas zonas da Europa foram perdidos muito extensivamente. Portanto, queria dar esta nota inicial, que infelizmente é um facto que tem havido na Europa também um declínio marcado de biodiversidade em contexto agrícola e rural, como os relatórios do Estado da Natureza, que saem regularmente vindos da Agência Europeia do Ambiente, com dados que os Estados-membros fornecem, têm vindo a demonstrar. Mas também queria dizer com muita clareza que a agricultura é vital para o sucesso do Pacto Ecológico. Não é algo sequer a pôr à parte para ir tratar do ambiente, não. É com a agricultura e com o papel que os agricultores têm como guardiões e gestores do território que precisamos dessa verdadeira transição para a sustentabilidade e que possa, ao mesmo tempo, lidar com as alterações climáticas, a perda de biodiversidade e um sistema alimentar sustentável. Portanto, o ponto que eu estava fazendo até aqui é estas duas estratégias, uma centrada na proteção e restauração da natureza e dos serviços que ela presta às pessoas, uma outra para trazer para a sustentabilidade, desde produtores primários até consumidores, com tudo que está pelo meio também. Ora, eu diria que, como já foi dito antes, os montados são um exemplo fascinante, valioso, para a Polícia Ibérica, muitas vezes pouco compreendido ou pouco conhecido no resto da Europa, do que são, efetivamente, agroecosismos sustentáveis, rentáveis, ricos em biodiversidade e geridos por mão humana, moldados pela mão humana. Portanto, parece-me um tema muito oportuno neste contexto que debatemos. Agora, já era aos ecorregimos, mas umas palavras ainda sobre a política agrícola comum, que é esta perceção dos agricultores como guardiões do território, é o que sustenta e garante este continuado apoio à atividade agrícola que é dada pela PAC, e que vai a 387 mil milhões de euros ao longo de sete anos, dos quais já sabemos agora, por acordo entre os co-legisladores, que 40% serão para objetivos de clima e ambiente. Portanto, podemos retirar daqui que este apoio que o contribuinte, a sociedade da agricultura, é porque espera dela, e muito compreensivelmente, objetivos ambientais e de clima. Agora, a proposta que está em cima da mesa, ainda para aprovação do Parlamento e Conselho, consigna um maior papel para os Estados-membros, os tais planos estratégicos nacionais, já ouvimos falar, para que o Estado-membro os possa adequar às condições e necessidades locais, mas que sejam também planos nacionais que contribuam, estejam alinhados com as metas, estratégias, planos e regulamentos comunitários da política de clima e ambiente. A Comissão Europeia, em dezembro passado, trouxe, pôs em cima da mesa, recomendações para os vários Estados-membros no que se refere aos seus planos estratégicos, e fui lá espreitar para Portugal o que é que poderia dizer com a relação com os montados, e diz algo parecido com melhorar o estado de conservação das terras agrícolas, em especial para aderir e pastagens, e contribuir para os objetivos de elementos da paisagem, por exemplo, por melhor gestão de áreas silvoagrícolas ou agroflorestais, como o montado. Ou seja, o ecopólver é muito oportuno neste projeto, porque está mesmo num timing político fértil para ser tido em conta. O que são então estes ecoregimos, ou como também lhe chamamos em Bruxelas, os ecosquemas? Eles são uma novidade da nova política agrícola comum, os detalhes estão ainda em negociação, mas já sabemos, vão ser 20% a 30% do pilar 1, dos pagamentos diretos. Ele só no fundo, na minha forma simplista de o colocar, é quase uma abordagem de desenvolvimento rural, agora nos pagamentos diretos. Serão esquemas, atividades agrícolas, que serão voluntárias para o agricultor, só as faz se quiser, mas que os Estados-membros devem formular, e que permitem a quem queira, com uma remuneração adequada, ter objetivos mais ambiciosos por certas práticas agrícolas. Aliás, em janeiro passado, a Comissão publicou uma lista de potenciais práticas agrícolas, incluindo uma medida sobre o estabelecimento e manutenção de sistemas silvopastorijos de elevada biodiversidade. Os montados acendam como uma luva, o que poderá ser um bom exemplo de um eco-esquema promover o montrado. Eles funcionam, é como eu gosto de os ver, são um eco-esquema completo, em que estão as árvores, a produção agrícola, os animais. Portanto, já não é aquela situação de pôr as árvores todas para um lado numa monocultura, uma agricultura intensiva no outro, e os animais alguros são produção intensiva também. Não, ali está integrado, e por isso essa sustentabilidade está mais à vista. É multifuncional, é rica em biodiversidade, permite bom rendimento, e até tem uma mais-valia que eu acho oportuna para o setor agrícola refletir. Bem vemos hoje em dia como a produção animal está sob ataque, o que contribui para as alterações climáticas, por causa do bem-estar animal, porque degrada a natureza. Há uma série de apontar o dedo à produção animal, que se compreende para certos tipos de produção animal. Mas há certas formas de pastorícia regenerativa ou de forma extensiva de produzir animais que demonstradamente contribuem para armazenar a matéria orgânica no solo e para a biodiversidade. Portanto, eu creio que também neste aspecto o montado e o uso de animais, que não se pode fazer de uma forma sustentável, com este objetivo de alguma forma de mimetizar o que eram os herbívoros selvagens do passado, que já não estão lá, mas através de um legado doméstico que pode ser gerido para trazer um contributo positivo e não negativo para o solo, o clima e a paisagem, em que vejo um grande potencial no montado, como digo. Talvez só mais uma palavra final sobre ecoesquemas em geral, para dizer que me parece importante, parece-nos na comissão, que haja diferentes níveis de remuneração em função da ambição ambiental de cada medida que possa ser um ecoesquema. Não os tratar todos como iguais, haverá uns mais verde escuro a crescer de mais remuneração e outros mais verde claro, que exigem menos esforço. O que não podemos é só deixar que os verde claro é que sejam escolhidos. Também é importante que um agricultor possa, porventura, escolher mais que um, desde que não haja, está lá, pagamento duplo pela mesma coisa, mas poder estar a dar dois contributos com dois métodos ao mesmo tempo. E claro está que nós vamos estar atentos na comissão ao avaliar os planos estratégicos dos Estados-membros, ver se a arquitetura dos ecossistemas propostos, bem como o seu nível de apoio, estão em linha com os objetivos específicos da PAC e com as prioridades do Pacto Ecológico para que a nova PAC seja uma verdadeira mudança e não seja uma versão 2 do atual greening do esverdeamento da PAC, que demonstradamente não deu resultados que se estava à espera, ou tão ambiciosos quanto se estava à espera. Portanto, eu diria mesmo a palavra final que esta necessidade de uma transição para a sustentabilidade que se aplica a toda a sociedade, agricultura inclusive, só se faz com os próprios. É juntos que temos que fazer, desde logo e antes de mais, a bem da própria agricultura e do mundo rural, que carece de um ambiente em condições, e que espero que este ecossistema especial, que é o montado, possa ter um papel muito relevante, em particular em Portugal, estarei com muito interesse em ver o nosso plano estratégico e os potenciais ecoesquemas que possam vir também para o montado. Obrigado, espero não ter prolongado mais e devo dizer que, infelizmente, antes das três vou ter que vos deixar, mas até lá estarei aqui convosco. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Humberto Rosa. É sempre interessante ao ver a sua perspetiva conhecedora sobre estes assuntos e a sua defesa deste nosso sistema, como um dos campeões da sustentabilidade e o tal ecossistema completo, transversal, que permite, de um modo integrado, termos aqui enormes mais-valias. Contamos consigo para fortalecer esta ideia e também para nos ajudar a limar algumas arestas que sejam necessárias para que, na realidade, consigamos aqui uma remuneração adequada dos serviços prestados pelos nossos montados. Passava então ao professor Tiago Domingos, que foi o coordenador científico deste projeto, um projeto que eu me esqueci de referir, mas que aparecia na planilha, que foi cofinanciado pelo PDR e pela Rede Rural Nacional e que permitiu, então, avançar no sentido de criar um conhecimento sustentado e transversal sobre o tema dos serviços do ecossistema proporcionados pelos montados. Tiago, faz favor. Vou, então, passar à apresentação daqui da base científica deste trabalho, que foi essencialmente realizada pela equipa do técnico, coordenada por mim e pela Cristina Marta Pedroso e com um fortíssimo contributo, fazendo uma parte muito significativa do trabalho da Lia Laporta. E, portanto, vou aqui passar à apresentação. E, portanto, passando diretamente aqui ao contexto que enquadra o nosso trabalho neste projeto, é um contexto de, com toda esta importância e toda esta relevância que foi já focada hoje pelos vários oradores sobre o montado, é também um contexto da ameaça e que uma das maneiras de vermos esta ameaça é vermos que este quadro, resultado de informação obtida através do inventário florestal nacional, e onde nós vemos que, nos últimos 20 anos, uma enorme área de montado foi perdida, havendo também, simultaneamente, outras áreas que passaram, foram ganhas em termos de montado. Aqui estamos focados em termos daquilo que foi perdido. E, nomeadamente, gostava de chamar a atenção, que vai ser muito importante aqui para o contexto da nossa análise da questão, chamar a atenção aqui para esta barra destes 147,8 milhares de hectares de perdas de montado por alteração do uso do solo, por abandono, a transição ao longo prazo para matos, ou na direção oposta por intensificação pecuária, perda dos febreiros e das azenheiras e transição ao longo prazo para pastagens. Ora bem, os objetivos deste projeto foram, em primeiro lugar, identificar e priorizar os serviços de ecossistema previdenciados pelo montado, tendo identificado um certo conjunto de serviços prioritários, fizemos depois uma avaliação qualitativa e depois uma quantificação onde possível e uma valoração económica destes serviços do montado, fazendo uma comparação entre os diferentes cenários de evolução deste montado. E, finalmente, desenhámos um conjunto de medidas-chave para a gestão do sistema que permita potenciar o aprovisionamento destes serviços de ecossistema e, sendo que o que aqui vou apresentar corresponde aqui aos primeiros dois objetivos e, depois, voltando a palavra para o engenheiro António Gonçalves Ferreira, teremos, então, a apresentação das medidas-chave. Métodos que utilizámos para corresponder a estes objetivos. Portanto, para estabelecer as prioridades em termos dos serviços de ecossistema que iríamos considerar, fizemos isso com base na opinião de especialistas e com base na revisão da literatura, tendo identificado, então, o conjunto de serviços de ecossistemas aos quais nos iríamos dedicar, fizemos, então, uma revisão sistemática da literatura científica, procurando todas as publicações científicas entre 2009 e 2019 que abordavam os serviços de ecossistema em causa e que nos iriam permitir comparar esses serviços de ecossistema entre cenários de uso do solo montado e cenários alternativos. Foi-nos, assim, possível obter 88 publicações científicas, às vezes algumas delas com mais do que uma comparação, mais do que um resultado. Com base nestas 88 publicações, podemos, então, fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa dos serviços de ecossistema nos diferentes cenários considerados. Podemos fazer para um conjunto mais restrito de serviços de ecossistema uma atribuição de um valor económico a esses serviços de ecossistema. Podemos identificar, ainda da literatura científica, medidas de gestão associadas ao fornecimento destes serviços de ecossistema e à melhoria no fornecimento destes serviços de ecossistema e depois, então, com base nisto foi possível, então, fazer propostas de medidas de política para apoiar este sistema. Ora bem, quais foram, então, os nove serviços de ecossistema que, no quadro da nossa análise, nós consideramos como prioritários? Ora, em primeiro lugar, os sequestros de carbono e vamos sempre aqui anotando qual é que é o benefício para a sociedade, neste caso, é remover dióxido de carbono da atmosfera e, portanto, contribuir para mitigar as alterações climáticas. Temos a retenção de nutrientes, nomeadamente, o controle do ciclo do azoto e, portanto, evitando a lexiviação do azoto para as águas e de outros nutrientes e, portanto, contribuindo para a manutenção da qualidade da água. Temos a proteção do solo através do controle da erosão. Temos o balanço hídrico através da regulação do ciclo hídrico e do controle da disponibilidade de água. Temos a polinização, garantindo a presença e distribuição de polinizadores com benefícios para os ecossistemas naturais e com benefícios para a atividade agrícola dependente deste serviço de polinização. Temos o contributo para o risco de incêndio e, na verdade, aqui com uma intercessão forte depois com o serviço de ecossistema de sequestras de carbono porque o serviço de sequestras de carbono só é relevante àquele que esteja associado à biomassa herbórea e herbestiva. Este serviço só existe se não houver incêndio. Temos o valor escénico da paisagem, algo amplamente reconhecido como importante relativamente ao montado. Depois temos a biodiversidade considerada de duas formas. Aquilo que nós chamamos de biodiversidade emblemática ligada às espécies que frequentemente se designam como espécies carismáticas, aquelas que mais facilmente atraem a atenção da sociedade e também dentro dessas aquelas depois em relação às quais existe um interesse especial de conservação e que neste caso com, face às espécies existentes no montado e face à literatura que pudemos obter tivermos que nos concentrar unicamente no lice ibérico, há naturalmente outras, mas de facto só conseguimos obter informação sistemática relativamente ao lice ibérico e finalmente a biodiversidade do ponto de vista funcional e do ponto de vista de riqueza do ecossistema dividida depois numa série de categorias como aqui podem ver. Para todos estes serviços que aqui veem foi possível encontrarmos informação na literatura científica que nos permitiu fazer uma comparação qualitativa entre estes serviços como é que são proporcionados pelo montado face a cenários alternativos do uso do solo. Adicionalmente cumprindo os objetivos do projeto houve três serviços estes três aqui do lado esquerdo sequestros de carbono retenção de nutrientes e proteção do solo em que foi possível termos informação suficiente para fazermos uma análise quantitativa do serviço e ao fazermos uma análise quantitativa do serviço foi então possível a seguir colocar um valor monetário nesse valor quantitativo do serviço e finalmente atingir uma valorização económica. Ora bem inspirado exatamente naquele gráfico de alterações do uso do solo e dos principais destinos que dá origem a perda do montado foi com base nisso que estabelecemos os nossos cenários para análise portanto aqui ao centro vêem o nosso cenário aquele cenário que nos interessa analisar que é o cenário de montado em que dividimos em dois tipos de montado e portanto aquilo que chamamos no cenário B1 e B2 que é o montado sem pastoreio e o montado com pastoreio eu saliento aqui estas aspas no montado neste caso porque sem pastoreio nós consideramos e aliás na linha daquilo que foi referido pelo professor Humberto Rosa o montado sem pastoreio já não é aquele ecossistema completo que plenamente caracteriza aquele agroecossistema completo que de facto caracteriza o montado ainda assim tem características semelhantes a única coisa que lhe falta é o pastoreio e portanto daí a designação que aqui está portanto estamos a considerar montados que corresponde à floresta mediterrâneca portanto montados de sobre de azinho de carvalho tendo depois também feito alguma análise relacionada com o pinheiro manso a distinção portanto aqui entre estes dois casos de montado é que num caso com pastoreio estamos a pensar em pastoreio extensivo entre 0,1 e 0,5 cabeças normais por hectare e portanto que decorre num subcoberto com pastagens aqui no cenário B1 não temos pastoreio e portanto temos um subcoberto de matos e podemos dizer que estamos numa situação de gestão florestal enquanto que aqui estamos numa situação de gestão agroflorestal ora bem portanto estes são os nossos cenários alvo é aquilo que queremos cujo valor queremos estudar potenciar proteger e remunerar por comparação precisamos de perceber para percebermos isto é algo que é perfeitamente standard em qualquer análise económica e na verdade em qualquer análise de tomada de decisão para perceber o valor de um cenário nós só o podemos fazer de forma relativa comparando-o com cenários alternativos e portanto aparecem-nos aqui dois cenários alternativos que se estabelecem aqui num gradiente que nós identificamos numa extremidade de abandono e noutro de intensificação e portanto na direcção da intensificação temos a situação em que o pastoreio aumenta vamos para cargas de pastoreio superiores a 0,5 cabeças normais por hectare e este pastoreio excessivo tenderá a levar à degradação do montado quer por degradação das árvores existentes quer por e subsequente morte mortalidade de sobre e de zinho quer também por impedimento da regeneração do montado e tendencialmente iremos parar a um sistema que já só tem pastagens portanto é um sistema que já não é florestal é o que designámos como cenário C de intensificação pecuária e corresponde a um cenário de gestão agropecuária na extremidade oposta deste gradiente de intensidade temos a situação do abandono que na verdade é uma situação que se tende a gerar a partir do cenário B1 tal como esta situação de intensificação do cenário C gera-se a partir do cenário B2 portanto por degradação do cenário B1 a ausência de pastoreio em conjunto com a ausência de gestão leva-nos para um cenário A em que deixou de haver controle de mato e existe risco de incêndio muito superior e existe portanto degradação do montado ou por razões sanitárias ou por incêndio e finalmente atingiremos um estádio já sem montado já sem coberta arbóreo e portanto só com matos e portanto é o que designamos como cenário A de abandono ora bem temos então aqui passamos agora aqui neste slide para estes quatro cenários que eu apresentei portanto tem aqui só para para lembrete e temos aqui então a tabela da análise qualitativa destes quatro cenários o cenário A de abandono o cenário B1 de montado sem pastoreio o cenário B2 de montado com pastoreio e o cenário C de intensificação pecuária temos a análise qualitativa a comparação qualitativa entre estes quatro cenários para todos aqueles serviços de ecossistema que foram identificados como prioritários e que vem aqui portanto em cada linha da tabela por uma questão de referência consideramos o B2 como cenário de referência portanto que assinalamos aqui com um sinal mais verde e depois os outros aparecem por comparação o que vem é que o cenário B1 de montado sem pastoreio tem uma série de situações em que é equivalente ao B2 uma série de serviços em que é equivalente ao B2 tem alguns serviços em que é pior que o B2 tem até um serviço em que é melhor que a existência de pastoreio e depois tem alguns em que a evidência é ambígua estes pontos de interrogação referem-se em situações que consoante as características edafoclimáticas consoante a forma de gestão ou até às vezes por razões de incerteza científica não conseguimos identificar se o B1 é melhor ou pior do que o B2 mas portanto globalmente de alguma forma podemos identificar o B1 como estando próximo do B2 em termos de desempenho comparando agora com os outros dois cenários o cenário do abandono o cenário A e o cenário da intensificação pecuária o cenário C o que podem ver é que com pequeníssimas exceções eles são claramente piores do que os cenários de montado e portanto isto facilita-nos a análise subsequente porque não temos aqui aquela situação de trade-offs de dizer temos um temos um sistema como montado que é melhor de umas coisas pior de outras de facto com pequeníssimas exceções o montado nem todo este conjunto de serviços que foi analisado é superior às alternativas e portanto isto dá-nos confiança de que apoiá-lo e promovê-lo será essencialmente algo que trará benefícios ora bem e passando portanto agora aqui à análise de como fazer a remuneração dos serviços de ecossistema prestados pelo montado tenho agora aqui uma pequena explicação que é necessário para perceber qual é a lógica desta remuneração e como é que daqui conseguimos obter que valores é que devem ser pagos aos gestores do montado portanto o que tem aqui neste gráfico é do lado esquerdo isto é uma representação digamos ilustrativa tem do lado esquerdo o rendimento líquido do produtor nos cenários alternativos serão valores diferentes mas portanto está aqui representado podem imaginar que é um deles ou o abandono ou a intensificação e do lado direito tem esse rendimento líquido do produtor nos cenários de gestão com montado estamos aqui a identificar a situação que será representativa daquele caso que eu apresentei logo no início que são os casos em que de facto se observa que houve uma transição houve uma perda do montado para uma situação de abandono ou para uma situação de intensificação e o que significa assumindo que digamos houve aqui uma decisão racional pelas variadas razões que são seguidas pelo gestor do território pelo gestor do montado e do ponto de vista económico podemos pensar significa que por alguma razão o rendimento líquido dele é superior por exemplo fazendo a intensificação de tendo mais animais do que mantendo o montado com o encapçamento correto que permite manter a regeneração que permite manter a sanidade do montado e portanto ao passarmos daqui da direita para a esquerda ao facto de vermos um rendimento líquido do produtor mais elevado a racionalização económica que encontramos para o facto de isto de facto acontecer na prática e haver de facto áreas de montado em Portugal que ou são abandonadas ou são intensificadas agora isto é o digamos o chamado os ganhos privados do produtor é aquilo que é transacionado em mercado é diretamente os custos e as receitas que ele tem depois temos os serviços de ecossistema que estamos aqui a analisar que constituem externalidades constituem benefícios que o gestor do montado proporciona à sociedade mas que são benefícios que não são remunerados e que no cenário que aqui está e que aqui digamos é uma ilustração hipotética mas a seguir vamos ver empiricamente com os números com a base da literatura científica que de facto corresponde à realidade o que nós constatamos é que estes serviços de ecossistema prestados pelos produtores têm um valor muito elevado e portanto quando somados ao rendimento líquido do produtor portanto isto no fundo é o benefício para o produtor isto a preto é o benefício para a sociedade quando consideramos isto tudo os benefícios para a sociedade medidos como está aqui no eixo vertical em euros por hectare os benefícios para a sociedade são maiores do lado direito do que do lado esquerdo mas em algumas circunstâncias os benefícios para os produtores são maiores do lado esquerdo e por isso é que acontece o abandono e tanto acontece uma perda para a sociedade a sociedade como um todo em vez de beneficiar desta soma toda mais alta por usar o jargão da economia por não internalizar as externalidades o que vai acontecer é que os produtores fazem algo que prejudica todos ora bem o mecanismo há muitos mecanismos de evitar este desfecho que não é o melhor para a sociedade um deles é pagar pelos serviços de ecossistema ora bem e o que nós aqui em primeiro lugar precisamos perceber é então se vamos pagar qual é aquele valor que deveríamos pagar euros por hectare que devemos pagar ao produtor ou ao gestor do território para que esta transição não aconteça ora bem podemos por um lado conseguimos ver qual é que deve ser o mínimo e o mínimo é esta perda de rendimento se ao gestor do território nós não lhe pagarmos a perda de rendimento líquido que ele tem por manter o sistema mais favorável ele vai simplesmente transitar portanto no mínimo temos que pagar este valor que aqui está no máximo devemos pagar o valor do serviço de ecossistema e não mais devemos o que faz sentido a sociedade como um todo pagar é o benefício que recebe aquilo que chamamos o benefício externo e é esta a remuneração máxima portanto é nesta gama que estamos os produtores devem ser remunerados mais do que a perda de rendimento e menos ou igual do que o benefício externo que estão a proporcionar à sociedade no entanto vamos ver agora analisar aqui um pouco mais cuidadosamente e vamos acabar por constatar que para o tipo de serviços de ecossistema que nós vamos que vão ser aqui relevantes na verdade o produtor deve ser remunerado de acordo com o benefício de acordo com esta remuneração máxima que é igual ao benefício externo e portanto vamos agora passar a considerar uma análise uma questão adicional que é reparem nós aqui é como se estivéssemos a fazer uma análise por hectare estamos a olhar para os pagamentos por hectare e vamos agora aqui do lado direito vamos ver fazer uma análise em que pensamos na área total que deve ser beneficiária deste pagamento e o que está aqui representado este benefício externo que é a distância Z menos X que corresponde a esta distância aqui a preto e está representado como constante isto em jargão económico significa o benefício marginal externo ser constante e o que é que isto significa? significa que estamos a falar de serviços de ecossistema e a razão disto é que estamos a falar nomeadamente do serviço de ecossistema que é o que vai como veremos dominar a análise que é o serviço de sequestro de carbono o excesso de dióxido de carbono na atmosfera é um problema global que afeta o planeta todo igualmente porque o CO2 se espalha uniformemente pela atmosfera e portanto nesse sentido o primeiro hectare o primeiro hectare de um agricultor que tira carbono da atmosfera está a prestar um benefício à sociedade por hectare que é igual ao do agricultor que traz para o sistema o centésimo milésimo hectare ou que traz o milionésimo hectare todos eles efetivamente prestam um serviço igual que é retirar CO2 da atmosfera e portanto um serviço que tem sempre o mesmo valor em euros por hectare e é isso que é representado aqui por esta linha horizontal agora e portanto neste aspecto eles são todos iguais agora há um aspecto em que eles não são todos iguais e que tem a ver aqui com estas duas barras verdes é que diferentes agricultores têm diferentes relações e diferentes perdas de rendimento consequentemente façam a gestão adequada do montado ou abandonem ou intensifiquem haverá agricultores para os quais esta perda de rendimento é pequena e agricultores para os quais esta perda de rendimento é elevada e isso nós representamos com esta curva com declive portanto começamos aqui com agricultores vamos assumir as primeiras áreas a aderir a um sistema destes seriam áreas onde a perda de rendimento é mais baixa e depois vamos vendo agricultores à medida que andamos para a direita estamos a começar a considerar áreas e propriedades e agricultores cuja perda de rendimento por fazer uma gestão adequada vai sendo mais alta ora o que é que se passa o que aqui agora é particularmente importante é este ponto A a vermelho é que quando atingimos este ponto daqui para a direita estamos a falar de agricultores para quem a perda de rendimento por fazer a gestão correta é tão grande que é mais alta do que o benefício que vem para a sociedade e portanto esses agricultores não devem ser remunerados e não há nenhuma razão para eles serem remunerados porque de facto o benefício que eles trazem teriam era superior aos custos ao contrário disso para todos estes agricultores aqui à esquerda todos eles estão a apostar o benefício o benefício tem valor superior ao custo e agora o que se passa isto é no fundo o que estão aqui a ver esta intersecção destas duas linhas é um famoso diagrama de equilíbrio do mercado de equilíbrio entre uma curva de oferta que é a linha verde e uma curva de procura que é a linha preto e isto que vem aqui é o preço de equilíbrio portanto este preço Z menos X que é o benefício externo é de facto a remuneração que todos eles devem receber levando depois a uma área aderente igual a este A Ora muito bem tendo agora digamos organizado aqui ideias sobre como isto deve ser feito vamos então aqui ver os resultados que nós obtemos como eu referi só conseguimos fazer a quantificação de três daqueles serviços portanto por valores numéricos em termos de quantidades retenção de azote em toneladas de azote por hectare por ano erosão evitada em toneladas de solo por hectare por ano e sequestro de carbono na biomassa e no solo em toneladas de CO2 por hectare e por ano tem aqui os vários cenários tem aqui os vários números onde como podem ver o serviço é sempre melhor no caso dos cenários de montado focando-nos aqui no que vai influenciar mais os resultados veem que os cenários de montado que são estes dois que estão aqui têm um sequestro anual portanto 0,9 toneladas de CO2 por hectare por ano enquanto que os cenários de abandono e os cenários de intensificação têm a perda de carbono para passar a uma valoração económica precisamos considerar valores unitários vou só fazer aqui referência ao valor unitário no caso do carbono 46 euros por tonelada de CO2 isto é um valor superior ao que está neste momento no mercado de licenças de emissão da União Europeia mas nós consideramos correto usar este número este número é o que corresponde àquilo que os estudos em termos de economia indicam que é o preço que o dióxido de carbono terá que atingir para que os agentes económicos como um todo façam as ações necessárias nomeadamente sequestro de carbono passagem para renováveis para fora de tal forma que em 2050 tenhamos atingido a neutralidade carbónica e portanto é de facto este é o preço que devemos considerar é o chamado preço de sombra estimativa do preço necessário para atingir as metas acordadas no acordo de Paris ora bem e portanto tendo estes valores nós podemos agora fazer uma comparação e agora sim tem necessariamente uma comparação e eu só por facilidade de explicação vou-me só concentrar num dos casos que é devemos qual é que é a variação por exemplo no sequestro de carbono em montado de sobro quando vamos num montado com pastoreio e passamos para a intensificação pecuária nós vamos ter uma emissão de CO2 por fazer esta passagem que valorizada a 46 euros por tonelada nos vai dar uma diferença de valor e um benefício perdido de 236 euros no caso do azim temos também um valor significativo mais baixo temos depois também os valores da proteção de sol e da retenção de nutrientes e portanto depois somando isto tudo o que chegamos aqui para este caso que é o caso que tem valor mais alto é a conclusão de que quando temos um hectare de sobro e o perdemos para uma situação de pastagem com intensificação pecuária a sociedade considerando só estes três serviços sequestro de carbono proteção de solo e retenção de nutrientes perde todos os anos serviços de ecossistema no valor de 338 euros por hectare e por ano no caso do azim perde valores de 256 euros por hectare e por ano e no fundo é esta perda para a sociedade que se justifica que o Estado em termos públicos pague para evitar esta perda e que exatamente como eu mostrei antes o digamos o valor correto a pagar deverá ser este valor e com isto termino muito obrigado Obrigado Tiago vou tentar agora pegar aqui na componente mais operacional tanto no fundo na segunda fase do nosso do nosso projeto conjunto que passou por identificar um conjunto de medidas de gestão e validar um mecanismo de remuneração adequado e abrangente aos a diversidade dos montados que constituem no fundo a agrofloresta portuguesa que são o principal elemento da agrofloresta portuguesa vamos tentar que os slides passem ao ritmo desejável e na realidade tanto o trabalho que fizemos constou como o Tiago disse de duas partes uma primeira parte mais de validação científica feita essencialmente pela equipa do Instituto Superior Técnico e uma segunda fase de delineamento das medidas onde a UNAC teve aqui um papel mais interventivo os montados como sabemos são sistemas muito abrangentes que vão desde um extremo mais florestal onde a cortiça a produção de cortiça não é complementada com a produção pecuária até o montado mais completo sobre ou de zinho ou até outras formas de sistemas agroflorestais mediterrâneos nomeadamente do pinhal manso ou de outras coercínias em que a componente pecuária tem aqui também uma componente muito um desempenho muito importante complementar muito importante portanto no fundo estes sistemas de produção estão hoje sujeitos a uma série de desafios que são obviamente desafios de competitividade porque somos pressionados por outras atividades de retorno mais rápido que faz todo o sentido e que fazem sentido no mosaico agroflorestal que gerimos também de promover usos complementares que diminuem o risco e de diversificação da rentabilidade e da reprodução gestiva da dependência do único produto portanto no fundo é dentro deste enquadramento que teremos que tomar as nossas opções de gestão e avançar mais para a manutenção dos sistemas atuais e até para o seu reforço ou para o seu complemento com opções mais intensivas portanto nessa realidade e para o nosso país os montados na realidade têm uma importância extraordinária porque eles são a maior unidade de paisagem e são uma unidade de paisagem que nunca irá desaparecer quer por um lado porque está sujeita a proteção legal mas também porque é impossível intensificar muito para além das áreas que já temos de regadil portanto há sempre alguma hipótese de crescimento ou de reativação de áreas que já foram regadil outrora e que por razões várias foram deixando de o ser mas nós teremos sempre uma componente do território 70% 80% do território será sempre floresta e agrofloresta portanto e aqui o sobre e o azinho têm a capacidade de uma ocupação muito mais vasta no território como podem ver no mapa do lado esquerdo da vossa esquerda temos que é a distribuição do sobreiro em Portugal portanto apesar do sobreiro estar localizado especialmente no interior e na zona a sul do Tejo ele tem capacidade de se de se instalar noutras geografias e de se adaptar a quase totalidade do nosso território já no caso da azinheira ela está mais concentrada na faixa interior mas também tem capacidade de aparecer em localizações para além daquelas que geralmente lhe associamos do Alentejo e da Barinteria Uma coisa muito interessante relativamente a estes dois sistemas é que eles têm uma coincidência quase igual quase a 100% com duas características primeiro eles predominam nas zonas de maior desertificação e de maior suscetibilidade à desertificação nomeadamente em toda a região sul do Tejo e no interior da Beira e de Trás-os-Montes e coincidem também com a zona onde o risco de incêndio é menor portanto se olharmos para o mapa da direita que é o mapa da área ardida por concelhos e se olharmos para as zonas onde existem montados percebemos que são essas zonas aquelas onde tem ardido menos no passado portanto esta é também um elemento essencial numa estratégia de descarbonização e de melhoria e de combate às alterações climáticas uma vez que sabemos que os fogos são o maior contribuinte líquido para esse problema em 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 os atuais rendimentos da nossa atividade com o que a sociedade e os nossos decisores políticos nos propõem de futuro desde que nós pensámos este projeto em finais de 2017 início de 2018 e a data de hoje surgiram no nosso enquadramento um conjunto enorme de novas políticas tanto a nível europeu como a nível nacional que de algum modo respondem a preocupações da sociedade uma sociedade cada vez mais urbana preocupações de índole ambiental e de índole climático que devemos integrar que serão integradas a curto prazo nas políticas e como tal serão condicionadoras e balizadoras da nossa postura produtiva em termos futuros estamos a falar e já foi falado aqui hoje pelo doutor Eduardo Rosa o Farm to Fork o Green Deal a nova estratégia europeia para as florestas que faz parte da estratégia da biodiversidade ou a nível nacional a estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade o roteiro famoso roteiro da neutralidade carbónica e no médio prazo ou no curto prazo as novas orientações do PEPAC para o PDR 21 27 os montados de algum modo e como temos visto respondem a estas preocupações e os objetivos climáticos e ambientais da PAC que estão descritos nos seus objetivos estratégicos 4 a 6 e em parte também no objetivo 8 parece que foram decalcados do que é o desempenho e do que são as características dos nossos montados contribuir para a adaptação às alterações climáticas promover o desenvolvimento sustentável e a gestão eficiente dos recursos como a água e o solo contribuir para a proteção da biodiversidade e melhorar os serviços ligados aos ecossistemas preservando hábitats e paisagens portanto parece se nós quiséssemos dar um exemplo o exemplo seria o montado aliado a uma componente muito importante também que é a componente de promover o emprego e de garantir crescimento e uma maior inclusão em termos do que é a responsabilidade social portanto no fundo parece que está que estamos no caminho certo ou que sempre estivemos no caminho certo e que agora se descobriu que é preciso ir por aqui não só nesta área mas em muitas outras que não o têm feito portanto mas como em tudo existem soluções alternativas existem existem um espectro de realidades e no fundo o que nós queremos é manter promover o desenvolvimento sustentável e mantermos no verde portanto no centro não deixando que o sistema evolua por abandono para situações que potenciam por exemplo os fogos e por intensificação para situações que não garantem uma gestão eficiente dos recursos naturais portanto foi isto que o Tiago nos falou antes de mim portanto foi esta metodologia ou uma metodologia que valida esta situação que tentámos procurar e que também aqui portanto nos mantém portanto nos aponta para nos mantermos no verde não deixando que que haja evoluções pensadas ou por inação que levem os montados para quer para a situação de abandono quer para a situação de sobre intensificação e como vimos nos últimos anos apesar de a área total dos montados ter mantido mais ou menos estável houve perda de área relevante especialmente em termos de abandono e sabemos em que franjas isso aconteceu nas serras do Algarve nas zonas mais do interior e também na perda de densidade média ao nível dos montados mesmo das regiões teoricamente mais estáveis como o Val do Tejo e Sado e o Alentejo central para garantir que a maioria dos produtores ligados aos sistemas agroflorestais estarão estarão dentro daquela baliza de intensificação produtiva olhamos para o que é para o que são as ferramentas disponíveis no mercado neste momento pensamos que poderão ser efetivas no médio prazo e identificámos duas áreas que poderiam robustecer grandemente o modelo o nosso modelo de produção uma são os novos ecorregimes da PAC e a outra são opções de segundo grau complementares no âmbito dos compromissos ambientais e climáticos portanto em termos teóricos as primeiras os ecorregimes são pagamentos anuais ou plurianuais no chamado do âmbito do primeiro pilar da PAC portanto dos pagamentos diretos elegíveis em todas as áreas que tenham complementarmente pagamento direto e que podem se podem revestir de dois tipos de opção ou um chamado incentive payment ou um pagamento remuneratório portanto que são coisas um bocadinho diferentes já os compromissos ambientais e climáticos são para qualquer área elegível são sempre compromissos plurianuais e têm que incorporar portanto ou visam compensar uma perda de rendimento ou custos suplementares incorridos portanto no fundo foi dentro deste modelo que procurámos a solução portanto e a primeira portanto foi encontrada com o R Corregime do tipo incentive payment que é um pagamento adicional ao pagamento de base do RPB atual ou do modelo do próximo modelo que existirá que tem por objetivo a remuneração da provisão de serviços do ecossistema que já acontecem portanto não é para que se mude nada é para garantir aquele saldo que o Tiago também exemplificou em termos gráficos e que permite compensar pela sociedade os produtores que por terem comportamentos mais sustentáveis não estão a maximizar o seu resultado económico já este ano a Comissão Europeia lançou um documento com a lista dos potenciais com as práticas potenciais que os ecoregimes podem suportar e se nós olharmos para o que são as características está em inglês mas facilmente o percebemos as agroflorestas a agroecologia o high nature value farming portanto e o carbon farming no fundo a retenção de carbono portanto tudo serviços previdenciados pelo montado ou soluções onde o montado cai como dizia o doutor Humberto Rosa que nem uma luva portanto parece que mais uma vez aqui o exemplo foi decalcado da nossa solução portuguesa dos montados com baixa intensidade de carga pecuária portanto o que é que é a proposta que fazemos a proposta que fazemos é a proposta do ecoregime montado de características de um incentive payment correspondente ao custo social do abandono portanto calculado pela perda na diferença entre a provisão do serviço relativamente ao carbono e ao solo este valor pelos cálculos efetuados pela equipa do Instituto Superior Técnico varia tem como valor máximo os 194 euros por hectare no caso dos montados de sobre e os 112 euros por hectare no caso do montado de sobre no fundo aquela barra escura que de algum modo compensa totalmente o valor dos serviços prestados pelo montado já no caso portanto de enquadramento da legislação portanto como disse há bocadinho mas especificando novamente é um compromisso assumido à parcela por um ano portanto que nós propomos que seja extensível a todas as áreas de montado segundo as definições do inventário florestal nacional portanto do ICNF ou seja sempre que exista um grau de coberto superior a 10% que exista aqui um apoio técnico no sentido de haver uma validação através de um caderno de campo das boas práticas praticadas o baseline para poder aceder que nos diferencia do cumprimento legal das boas condições agrícolas ambientais seria nas áreas sem pastoreio a obrigatoriedade de controle de matos sem mobilização do sol e nas áreas com pastoreio para além desta obrigatoriedade de controle de matos a existência de um encabeçamento inferior a 0,5 cabeças normais portanto isso seria as características base e os compromissos base do nosso do nosso pagamento do serviço do ecossistema do nosso ecorregime dos montados já na vertente do compromisso ambiental e climático no fundo o que se pretende é que haja aqui um segundo um segundo patamar em que se possa de algum modo potenciar ainda mais o que são o que é o desempenho ambiental dos montados nomeadamente em duas áreas a primeira seria a proteção da regeneração natural através da instalação de protetores da regeneração e a segunda seria a manutenção das áreas de pequenas áreas de zonas naturais não produtivas dispersas que são promotoras da biodiversidade nomeadamente manchas de matos de diversas alturas com posição e idade ou vegetação junto às linhas de água e as zonas úmidas muito características também do nosso território ligado ao montado e que de algum modo por um olhar muito agrícola que nomeadamente o IFAP tem sobre sobre esta atividade tem de algum modo sido preteridas relativamente ao modelo mais natural dos nossos montados portanto o objetivo era este era garantir mais e melhor montado algo que temos em parte conseguido sabendo que com isso contribuímos para a proteção do solo sequestramos mais carbono e melhoramos a retenção dos nutrientes sabendo que se o fizermos e se o fizermos com este grau de intensidade estamos a contribuir positivamente quer no capítulo da biodiversidade quer na melhoria da regeneração natural dos nossos montados portanto isto seria o nosso objetivo fazemos-o há muitos anos inatamente muitas vezes temos conseguido manter o desempenho destas áreas produtivas mas queremos melhorá-lo queremos reforçá-lo e queremos essencialmente torná-lo mais competitivo com esta nova hipótese de valor um valor mais homogéneo mais anualizado e que nos permita funcionar também aqui como um fluxo global de propostas de atuações de benefícios entre o nosso território e quem dele usufrui a nível global e a nível nacional portanto esta segunda parte não terminou aqui nós depois de chegarmos a estas conclusões e termos este modelo pensámos que seria interessante validá-lo dentro de dois grupos o grupo dos seus potenciais beneficiários um conjunto de agricultores representativos dos sistemas agroflorestais mediterrâneos por um lado e por outro lado um grupo dos decisores políticos portanto de quem em termos técnicos tem a responsabilidade de implementar as políticas a nível nacional e fizemos dois grupos focais e é sobre isso que eu vou passar a palavra à Conceição e que vos dará a ideia de como decorreu essa análise e qual foi o seu resultado Obrigada António boa tarde a todos estes grupos focais foram realizados no final de outubro do ano passado portanto em forma presencial e online para quem não podia estar presencialmente portanto fizeram parte do mesmo 33 convidados entre entidades da administração pública portanto decisores sobre o montado e participantes também da parte dos produtores florestais dos gestores do território e dos 33 que estão presentes 23 participantes foi solicitado a cada um deles que fizesse uma reflexão na forma de uma análise SWOT algumas questões que já iremos ver com mais detalhe e foram recepcionadas 14 análises SWOT correspondendo as mesmas a 55% dos participantes em representação da administração pública e 67% dos participantes que representavam a produção as questões que foram lançadas a cada um deles era uma reflexão sobre o montado em 2030 e também sobre a possibilidade da introdução na nova PAC de um ecoregime que remunerasse o atual modelo de boas práticas e um pagamento ambiental e climático para patamares superiores de desempenho portanto o que eu passava a apresentar-vos eram brevemente os resultados da análise SWOT relembrando que esta análise o que organiza é para cada uma destas questões quais são as forças identificadas quais são as fraquezas identificadas as oportunidades que podem surgir no futuro e também as ameaças existentes relativamente ao montado em 2030 tanto recebemos um conjunto alargado de contributos e se alentava apenas do ponto de vista das forças e das oportunidades o valor ambiental e paisagístico e as externalidades positivas produzidas assim como a possibilidade de novos produtos e serviços associados e o novo enquadramento na PAC por outro lado do lado das fraquezas e das ameaças existentes o elevado a perda de vitalidade ao elevado custo das soluções e a falta de regeneração são algumas das fraquezas identificadas e do lado das ameaças as pragas e doenças e a falta de políticas florestais são outra delas classificando estes contributos em quatro tipologias de importância se tem mais um cariz económico um cariz ambiental produtivo ou social estes gráficos permitem identificar pela mesma ordem quais são os contributos do grupo focal da produção do grupo focal da administração e de ambos os grupos focais e o que é possível ver é que relativamente às forças e às oportunidades do montado elas são essencialmente de cariz ambiental e de cariz social quando olhamos para as fraquezas e para as ameaças estão muito mais concentradas num eixo económico portanto ou de cariz económico e de cariz produtivo que vem aqui em vermelho ou essencialmente de cariz económico também aqui no ponto de vista das ameaças relativamente à proposta do ecoregime para o montado do ponto de vista das forças e das oportunidades a contribuição ativa para a conservação dos serviços de ecossistema e a forte fundamentação científica das propostas foram elencadas tal como a inovação através do desenvolvimento de novos conceitos e a inclusão de compromissos que permitam a quantificação dos resultados ambientais como oportunidades relativamente às fragilidades a não quantificação dos resultados ambientais em modo direto mas temos também todos consciência que não é possível muitos destes processos demoram vários anos até terem uma alteração mensurável e a duração do compromisso no caso do ecoregime ser anual foi também uma das fraquezas como ameaças à ausência de políticas que garantam o pagamento destes serviços de ecossistema a médio e longo prazo e a compatibilização do conceito da área de montado com a classificação da ocupação do solo atual do IFAP mais uma vez na mesma lógica neste momento as tipologias são economia políticas e sociedade a abordagem ecopole a provisão de serviços de ecossistema em gestão de montado e o modelo de implementação e nas forças e nas oportunidades elas estão essencialmente neste eixo política sociedade e provisão de serviços de ecossistema e gestão do montado tanto no vosso lado esquerdo do ecrã enquanto no lado direito relativamente às fraquezas e as ameaças mais uma vez a questão económica no gráfico superior e este eixo modelo de implementação e políticas definidas e a valorização da sociedade como a ameaça que também pode estar à implantação deste ecoregime relativamente ao pagamento agroambiental e climático para os tais patamares de desempenho superior as forças e as oportunidades foram a forte fundamentação técnica e científica das atividades propostas e os valores de base calculados e o reforço na atratividade da adoção de medidas de gestão que sejam evidentemente boas práticas e mais favoráveis aos montados a oportunidade da reserva de zonas naturais não produtivas dispersas tem um impacto muito importante em termos da biodiversidade e a possibilidade do conceito de montado não ser um conceito restrito à questão da floresta mas poder ser mais alargado criando associações com a sustentabilidade e com a dieta mediterrânea do lado menos positivo portanto nas fraquezas poucas alternativas das medidas de gestão para cada serviço de ecossistemas e gostava aqui de relembrar que as medidas de gestão preconizadas são aquelas que se encontram validadas pelo conhecimento científico e um valor por hectare que globalmente pode não ser suportável pelo atual pacote financeiro quanto às ameaças mais uma vez os custos económicos na adoção das medidas que são estabelecidas e a ausência das políticas a longo prazo tal como já acontecia como ameaça no ecoregime relativamente às principais tendências neste caso as forças e as oportunidades do pagamento agroambiental e climático estão relacionadas com a questão da política definição de políticas valorização da sociedade e também com questões económicas já do lado das fraquezas e das ameaças também essencialmente neste eixo relacionado com o modelo de implementação e com as políticas e sociedades tendo aqui no caso das ameaças uma maior preponderância também a questões económicas portanto o que podemos ver de tudo o que falámos até agora é que se confirma efetivamente a existência de informação científica de base que elenca de finas medidas e possibilita a quantificação de pelo menos três serviços de ecossistema do montado e que a consulta que foi realizada aos decisores e aos produtores florestais apesar de evidenciar preocupações pontualmente de índole diferente ou mais impostadas à parte económica mais impostadas à gestão dos montados ambos os grupos focais concordam na importância e relevância do modelo proposto e na fiabilidade e na qualidade da informação que foi obtida portanto comprova-se assim que é mais do que devida a justa remuneração dos serviços de ecossistema que são providenciados pelo montado e que neste momento a mesma poderá ser conseguida com a incorporação na nova PAC de duas medidas de política o ecoregime SAF montado com o pagamento dos serviços de ecossistema e um compromisso ambiental e climático para os montados de sobre e para os montados de diazinho em regimes de pastoreio extensivo e ninguém melhor para nos dar a sua opinião sobre estas propostas que aqui acabámos de fazer do que o próximo orador o engenheiro Eduardo Diniz do gabinete de planeamento e políticas a quem eu passava desde já a minha palavra Olá boa tarde a todos começo por agradecer ao António e à Conceição o convite ao NAC que fez para estar presente neste seminário cumprimentar os colegas de painel que sobra agora só o Tiago mas algumas das observações que eu tenho para fazer também são sobre a apresentação que o Tiago fez eu trago aqui uma apresentação em que aproveito para informar sobre o contexto político sobre também a transição das decisões políticas que ocorreram sobre a transição e depois sentarei-me no processo de programação que está em curso durante esta terceira parte sobre a questão da programação depois aproveito para fazer aqui uma relação com o que ouvi agora do projeto Ecopol embora faça desde já algumas considerações mais gerais em primeiro lugar acho que é muito importante este tipo de iniciativa porque a perceção intuitiva ou subjetiva que temos valores ambientais cada vez mais é insuficiente cada vez mais é insuficiente porque agora também é necessário comprovar e de preferência cientificamente estatisticamente regularmente esses mesmos beneficios ambientais e essa mesma justificação que certo tipo de sistemas são bons para as questões ambientais climáticas e da biodiversidade a política agrícola comum tem tido a plasticidade suficiente ao longo de mais dos seus 50 anos de história de ir-se adaptando às prioridades que a União Europeia foi tendo ao longo dos anos desde a questão da produtividade às questões da segurança alimentar do desenvolvimento rural mais recentemente com o ambiente e com o clima e nos próximos anos vamos assistir muito mais às questões integradas dos sistemas alimentares e da biodiversidade e portanto parafraseando o que o António disse mais do que estarem no caminho certo acho que o caminho é que agora coincidiu com a questão do montado e ainda bem não só o montado mas todos os sistemas agroflorestais que são muito característicos do nosso país e que em muitos anos tivemos muita dificuldade do CEDAPAC de dialogar com a Comissão Europeia para o explicar sendo assim vamos lá ver se corre bem aqui a partilha da tela espero que estejam a ver e eu então como disse falaria um pouco só do ponto de situação porque também é informação importante para acompanhar estas situações perceber como é que está o processo negocial iria-me centrar também um pouco nas recomendações que a Comissão fez a Portugal no âmbito do plano estratégico como o Humberto Rosa disse tem muito a ver com o alinhamento com o Green Deal e a estratégia do Farm to Fork e portanto foram feitas recomendações claras a Portugal sobre os vários objetivos do futuro plano estratégico para a PAC o período de transição já é conhecido mas de qualquer modo depois também ficam com a apresentação é sempre como sabem a negociação da PAC atrasou-se em dois anos e foram tomadas um conjunto de decisões importantes durante estes dois anos que também de certa forma já estão a preparar o pós-2023 e a aplicação do PEPAC e finalmente a arquitetura verde que aqui tem mais interesse para o ver quais são também os constrangimentos e as regras de programação que temos que embora nos dê alguma liberdade também não nos dão uma liberdade total e portanto temos que estar atentos a estas regras em termos de calendário nós já temos três anos de negociação da futura política agrícola comum e mesmo assim ela ainda não está terminada estamos agora no auge da presidência portuguesa portanto estamos a acompanhar as negociações diariamente com inúmeras reuniões para ver se ainda este semestre conseguimos ter concluído mas os regulamentos só serão adotados no segundo semestre de 2020 mas durante todo este percurso mudou a Comissão Europeia como sabem e estes novos objetivos que vêm do Green Deal com a estratégia do farmacofóbico e da biodiversidade e mesmo também as estratégias relacionadas com a digitalização são estratégias que vão ter importância sobre o setor e que exigiram também uma certa adaptação porque a PAC já tinha tido uma comunicação anterior e estavam a ser discutidos os regulamentos e a forma como a Comissão Europeia encontrou de certa forma encontrar um alinhamento entre o que estava a ser discutido na PAC e estas novas iniciativas e prioridades políticas foi através do chamado diálogo estruturado que é um diálogo entre os Estados-membros que dão recomendações sobre os assuntos que estão ao nível do Green Deal desde as questões económicas as ambientais climáticas e os desafios societais porque esta o Farm to Fork e a Biodiversidade tem só uma comunicação uma comunicação são intenções de objetivos políticos portanto agora tem de ser discutidos existirão regulamentos e a fixação concreta de metas só se fará quando esses regulamentos forem publicados que será durante o segundo semestre de 2021 e o ano 2022 em termos de programação fizemos há pouco tempo uma consulta alargada sobre a primeira parte da programação que tem todos os diagnósticos e uma lógica de intervenção que em muito concorre e alinha com o que foi dito aqui nos objetivos que a UNAC apresentou ao fim e ao cabo e mesmo do estudo que passa muito por uma gestão ativa do território e com essa preocupação e algo que equilibre entre os riscos da sobre-extensificação e os riscos da sobre-exploração e portanto tem esta frase gestão ativa acaba por ser um mote que nos faz de chapéu de chuva ou de linha orientadora para o desenho das futuras medidas e portanto a lógica de intervenção está feita os diagnósticos estão feitos recebemos muitos contributos que estamos a analisar para aperfeiçoar esta parte de SWOT do levantamento das necessidades e estamos neste momento a começar a desenhar as medidas as futuras medidas da PAC e portanto é muito oportuno este tipo de reunião só para recordar para quem não esteja tão presente não tenha tão presente o novo desenho ou o futuro desenho da política agrícola comum nós temos que responder a nove objetivos três deles mais relacionados com a componente económica que é o rendimento competitividade e o equilíbrio na cadeia de valor três relacionados com os componentes de ambiente e clima as alterações climáticas estão em eficientes recursos e a biodiversidade e três só certos territoriais ou desafios societais que estão relacionados com a renovação geracional a sustentabilidade das zonas rurais onde está incluída as florestas e a alimentação e saúde e portanto é este desenho que a Comissão Europeia nos propõe que temos que responder com uma análise flote e levantamento de necessidades para cada um destes objetivos levantando essas necessidades vamos construir as medidas através das intervenções que também estão disponíveis neste menu portanto temos os pagamentos diretos as intervenções setoriais para as frutas e artículas e para o vinho e as medidas de desenvolvimento rural que nós conhecemos e portanto não há à exceção dos ecoregimes não há uma grande novidade das medidas que temos mas temos um menu fixo portanto não há uma liberdade total também e temos os objetivos aos quais temos que responder que são estes e não são outros e como eu disse está disponível no nosso site toda esta documentação das análises de todos os diagnósticos e da lógica de intervenção que particularmente a componente necessidade é aquela que depois gera as medidas não poderá existir uma medida que não resulte de um levantamento de uma necessidade e portanto é neste um pouco burocrático mas para perceber a importância também destes documentos iniciais no desenho das futuras medidas assim nós estamos recebemos contributos e pretendemos até ao início de abril ter esses contributos selecionados e aproveitados para melhorar todo este trabalho inicial somos também acompanhados por um valedor ex-ante que também deu bastantes sugestões e temos a expectativa de até ao verão termos uma primeira um primeiro draft do plano estratégico para depois entregá-lo no final do ano e iniciar as negociações iniciar não iniciar nós vamos falando com a Comissão Europeia regularmente mas no final do ano ter uma proposta do plano estratégico para depois começar a ser aplicado no ano de 2023 contudo que obriga os sistemas de informação de uso de governação porque o plano é único para o país inteiro e integra todas as medidas do primeiro e do segundo pilar da PAC num plano único com dezenas de indicadores que têm que ser dadas de resposta à Comissão Europeia nas recomendações ou diálogo estruturado como eu já tinha falado as recomendações não são só para a área ambiental como o Brindio tem também preocupações em todas as outras áreas e portanto a preocupação a nível do primeiro objetivo mais relacionado com o cumprimento económico da gestão agrícola orientada de uma forma mais empresarial e com uma dimensão económica média que também favorece a produtividade do setor garantir a viabilidade das explorações e desenvolver sistemas de gestão e riscos portanto isto é o que a Comissão Europeia nos propõe na questão dos objetivos de natureza mais ambiental a preocupação com a melhoria do estado da conservação das terras contribuir para as características da paisagem reforçar medidas de adaptação às alterações climáticas e também à sua mitigação incentivar medidas para uma gestão florestal resiliente reforçar a produção de energia renovável a questão da gestão sustentável da água e contribuir também para a reação de perdas de nutrientes isto está aqui muito simplificado de uma forma geral as recomendações reconhecem o ponto de partida de Portugal quer a nível de sistemas de alto valor natural importantes quer na utilização de fatores de produção que são mensibilizados do que nas médias europeias e portanto tem um ponto de partida não é é de certa forma favorável à agricultura portuguesa que como nós sabemos tem um grande grau de especificação nas questões das exigências de sociedade reduzir a tendência do despovoamento desenvolver a economia circular a preocupação com a redução dos pesticidas e dos antimicrobianos na questão da produção animal e também promover o bem-estar animal nas questões do conhecimento e digitalização reforçar o sistema português de conhecimento e inovação agrícola desenvolvimento de serviços de consultadoria inclusivos e portanto a importância do aumento global dos conhecimentos e competências e algo que nós verificamos e que em Portugal tem tido um grande incremento que é a nível de prestação de serviços de apoio técnico e prestadores de serviço uma grande importância que tem na transferência de tecnologia para o setor a importância da banda larga para melhorar ainda mais a cobertura e não termos interferências no som nestas nossas videoconferências e portanto isto são tudo as situações está mais desenvolvida isto foi apresentado em dezembro mas para além de termos responder àqueles objetivos há aqui como estão a ver não são apresentadas metas mas são apresentadas linhas de orientação que a comissão quando for ver o plano estratégico quer ver elas refletidas muito rapidamente o secretário de Estado também teve a oportunidade de falar da transição entre os modelos da aplicação da PAC em Portugal e portanto nós temos a perspectiva que vamos ter uma nova arquitetura verde e portanto aproveitar também estes dois anos de transição alicerçados nesta visão de uma gestão ativa em todo o território baseado numa pressão agrícola florestal inovadora e sustentável caminhar no sentido de mesmo tendo em conta a prestação que a PAC teve nos últimos anos verificamos verificamos que o modelo histórico não foi desfavorável a algum desenvolvimento económico do setor mas ele está muito envisiado atualmente à realidade foi fundado numa ameaça de excedentes e tem vindo a sobre-extensificar áreas importantes do nosso território e a forma como os direitos têm sido utilizados em muitas situações estão neste momento a provocar destruções e imobilidade mesmo na dinâmica fundiária no nosso país e portanto a nível operacional o que se pretende é continuar a apoiar para manter a agricultura em todo o território e em preferência alargar para as zonas onde a agricultura desapareceu com todos os riscos que isso encerra melhorar o autoprofizamento de cereais que descemos para níveis muito reduzidos a nível mundial temos os níveis de autoprofizamento mais baixos mas dar também a presidividade e não ter efeitos disruptivos nesta transição e portanto o que foi decidido nesta fase inicial foi uma transferência de segundo para o primeiro pilar nivelando aproximando mesmo dos nossos principais concorrentes europeus na proporção entre pilares um aumento das ajudas ligadas e uma manutenção de um apoio decressivo por hectare para também beneficiar as explorações de menor dimensão e portanto a ideia é ir até 2026 fazer a convergência total das ajudas algo que também está a ser feito em Espanha não sei se tem existido mas que têm tido menos flexibilidade porque não têm a capacidade desta transição entre pilares o aumento das ajudas à pequena agricultura e do redistributivo o aumento proporcional também dentro dessa transferência dos pagamentos ligados embora em menor grau na questão das vacas aleitantes tendo em conta que a convergência das ajudas favorece este tipo de explorações e portanto poderia vir daqui uma sobrecompensação e a questão da transfigência dos pilares nas medidas agroambientais reabriram-se para estes dois anos à exceção da produção integrada e do uso eficiente da água por duas razões uma relacionada com o facto da baseline estar de tal forma perto das obrigações da condicionalidade de já estarem de tal forma perto do incentivo que está a ser dado que seria a criação de uma falsa expectativa e não seria uma verdadeira transição embora se mantenha para os produtores que possam estender esses compromissos e outra razão também de natureza ambiental porque calculamos nós não abrindo há muito tempo as medidas agroambientais que vai haver a necessidade de um aumento um reforço financeiro para este destino e financiamento também de projetos de investimento agrícola e agroindustrial com alguns critérios diferenciados durante estes dois anos vindo então à arquitetura verde e vindo assim progressivamente afunilando no assunto que nos traz hoje aqui em reflexão existe os dois pilares cada vez estão a se integrar mais um para o outro o próprio plano estratégico vai ter que os programar em conjunto obrigatoriamente na questão da arquitetura verde ela tem quatro camadas tem a condicionalidade aquilo que é obrigatório e que o atual greening vai passar para dentro da condicionalidade e portanto para receber o pagamento de base as exigências vão ser reforçadas a questão dos ecoregimos são pagamentos no primeiro pilar e que em nível europeu tendo em conta que em média 75% das ajudas estão no primeiro pilar enquanto que em Portugal é mais ou menos 50-50 obriga realmente a que é um esverdeamento em termos europeus da política agrícola comum depois os compromissos ambientais agroambientais e climáticos as chamadas medidas agroambientais que são ajudas plurianuais que se mantêm no segundo pilar de certa forma no figurino que já as conhecemos naturalmente existiram um conjunto de outros apoios com objetivos ambientais e climáticos ao longo das medidas desde o investimento a outras que vão estar também relacionadas com o ambiente e podem ser aproveitadas pelos agricultores e portanto esquematicamente é isto que aqui está o greening e a condicionalidade transformam-se nesta condicional de reforçada cria-se esta nova camada dos ecoregimes e mantêm-se as medidas agroambientais no pilar 2 sendo que o segundo pilar pelo menos terá que dedicar 30% a matérias de natureza agroambiental e climática não obrigatoriamente nestas medidas mas medidas diretamente relacionadas com o tal e portanto a diferença entre estas duas medidas como fonte uma é o fonte de financiamento o ECO regime é pelo primeiro pilar na questão dos possíveis beneficiários o primeiro pilar está limitado aos agricultores no caso do segundo pilar podem ser gestores de outros terrenos agrícolas na questão dos pagamentos ligados a terras agrícolas o pagamento é por hectare e tem que ser elegíveis para efeitos dos pagamentos diretos no caso dos ecoregimes ao contrário do que se passava com o greening é de participação voluntária para os agricultores embora seja obrigatório para os Estados membros o que se está a discutir nas negociações atualmente no trílogo institucional com o Parlamento Europeu e com a Comissão o Conselho fez uma proposta de 20% do primeiro pilar tem que ser dedicado a medidas agroambientais o Parlamento Europeu sugere 30% e portanto está em plena negociação as medidas agroambientais também são obrigatórias para os Estados dos Membros e também de participação voluntária pelos potenciais beneficiários a natureza do compromisso é anual no caso dos ecoregimes embora possam existir algumas formas de garantir alguma plurianualidade mas a sua base é essencialmente anual no caso das agroambientais são entre 5 e 7 anos aqui no cálculo dos apoios eu equiparava aqui um pouco para também falar refletir um pouco também com aquilo que apresentaram ou seja as compensações é para custos e perdas de rendimento adicionais e podendo ter uma lógica de incentivo é o mesmo nós no cálculo das ajudas agroambientais até agora tínhamos apenas a capacidade de fazer cálculos e apresentá-los à comissão para validar os nossos cálculos de uma de duas formas ou por compensação de custos acrescidos se os compromissos obrigam a certas práticas ou eventualmente em certas medidas pelos custos de oportunidade ou seja a não realização daquele sistema de produção com determinado nível de práticas faz desaparecer pura e simplesmente o sistema e portanto o custo de oportunidade da sua perda era o modo de calcular na questão do ecoregime é permitido também a lógica de incentivo sobre o pagamento de base ou seja uma majoração sobre o pagamento de base nas contas que apresentaram aqui no estudo da Ecopol fazem as contas para o pagamento de um serviço de ecossistema não é isso que está previsto pela Comissão Europeia ou seja eu não coloco em causa o estudo e acho que é muito bem feito e as contas também podem ser feitas ao contrário calcularmos o serviço de ecossistema e depois vermos o que é que vai entre custos acrescidos e o que é que é o incentivo na prática foi aquilo que o António apresentou mas o driver não é isso por várias razões uma das razões é que nós precisamos muito de dados e esta forma também de fazer a política para o futuro vai ser muito importante para recolhermos muitos dados e nós é uma das bases que até desejamos no futuro que muitos dos dados que os agricultores entregam ao IFAP sejam possíveis de trabalhar digitalizar e partilhar depois com o exterior porque nós precisamos de ter mais informação dos benefícios ambientais que estão a ser obtidos ou não por este tipo de medidas porque no limite se nós com base na informação não temos por exemplo no carbono será difícil desde logo medir qual é que é o serviço que está a ser feito pelo agricultor e já agora se como sabemos também a agricultura é um contribuinte líquido para as questões do carbono e portanto se baseamos na questão desde já com pouco conhecimento na base do serviço também deveríamos também ponderar a base do pagamento mas pronto já nem vou por aí e portanto temos que ter atenção as contas não são feitas daquela maneira como as apresentaram mas pode servir de base realmente para depois o padrão as linhas de atuação nas medidas que nós estamos a preparar também como vocês apontaram é numa questão de promover a transição de práticas de sistemas que minimizem os impactos ambientais negativos certo tipo de práticas certo tipo de sobreexploração reduzir isso dentro daqueles quatro graus que vocês por exemplo apontaram virem mais para aquelas classes centrais e também o pagamento das habilidades ambientais das externalidades positivas de certo tipo de práticas que promovem estas que podem ser remuneradas estes quadros estão aqui depois tenho a oportunidade de ficar com eles o que é que aqui como é que aqui está a ser montado o desenho das medidas na coluna da esquerda estão as necessidades que foram levantadas no exercício dos diagnósticos da análise só o levantamento de necessidades e cada necessidade gera uma necessidade de uma de um desenho de uma medida certo e portanto a primeira coluna da esquerda tem o objetivo o objetivo 4 é o objetivo do clima o objetivo 5 é o objetivo dos recursos naturais e portanto vamos a cada uma das necessidades e dentro daquelas medidas que nós mostramos inicialmente ou outras que ficamos a desenhar vamos ver onde é que elas depois poderão colocar quer as que estão dentro da arquitetura verde que é aquela coluna do meio quer outras medidas que não as medidas dos ecoregimes e das medidas ambientais que também podem contribuir para encontrar soluções para ultrapassar essas necessidades no desenho da comissão europeia embora seja reconhecido que muitas vezes uma necessidade ou uma medida ajuda várias necessidades é a nossa obrigação ancorá-la só numa necessidade sem prejuízo dela contribuir para outras e portanto no caso do montado elas nas questões ambientais ela está essencialmente como vocês estão ali a ver no N5.6 na necessidade que se levantou denominada contrariar o abandono e melhorar a sustentabilidade ambiental dos sistemas já grossilopas turístico de alto valor em termos de biodiversidade bem como preservar paisagens agrícolas tradicionais e portanto a condicionalidade concorre para essa solução assim como o apoio aos pastais montados e lameiros e portanto não quer dizer que os montados não sejam elegíveis para outro tipo de intervenções quer ao nível do investimento quer ao nível de outras matérias mas é desta forma que nós temos que organizar e pronto mas não está longe daquilo também que embora o António tenha apresentado naturalmente de quatro dos objetivos específicos o montado de dar uma boa resposta temos que depois em certo tipo de medidas escolher onde é que ancoramos e pronto era de forma geral este isto que vos queria apresentar o estudo é muito oportuno nós vamos fazer uso dele já tínhamos também tido a oportunidade de ter reuniões com com a com a com a Unac e portanto como perceberam estamos numa fase decisiva do desenho das medidas e dado o caráter mais agronómico silvícola e científico que eu acho que as medidas têm que ser justificadas estamos muito abertos a receber todo o tipo de contributos que nos ajudem nesta nesta tarefa de programar o próximo ciclo obrigado muito obrigado Eduardo a ideia era que hoje se abrisse aqui uma caixa de diálogo com as várias instituições para obviamente em conjunto procurarmos o que possa ser uma solução que potencie ainda mais estes sistemas de produção importantíssimos e que hoje foram aqui inequivocamente validados quer pelo nosso secretário de Estado da Agricultura que os reconheceu como uma parte determinante da nossa da nossa agricultura como pelo doutor Humberto Rosa um especialista incontestável nesta área que reconhece e que defende o nosso montado como um exemplo claro do que são as opções mais recentes em termos de política a nível europeu quer do domínio da biodiversidade quer do domínio das boas práticas e das evoluções que queremos para a nossa agricultura portanto resta-me agradecer a todos os que se mais de 200 participantes que se mantiveram connosco desde o princípio até ao fim deste webinar dizer que vai ficar disponível neste momento quer no site da UNAC quer nas redes sociais um resumo da conferência e dos resultados a que o estudo chegou e que como podem perceber era difícil com esta quantidade de pessoas a assistir manter depois aqui um canal de discussão aberto mas quem o entendeu fazer vê-lo através do chat do Zoom mas também poderá fazê-lo por e-mail ou através do Facebook da UNAC e será obviamente serão respondidas as questões e as dúvidas que forem colocadas portanto agradeço aos nossos oradores aos que ainda estão presentes e aos que pelas suas por outras atribuições tiveram que nos deixar mais cedo e especialmente a todos os que se mantiveram connosco até este momento e cá estamos para continuar a defender o montado para o tornar mais forte e também para procurar soluções que diminuam o risco desta nossa atividade muito obrigado a todos e boa saúde que é o que mais precisamos neste momento muito obrigado